Quando a gente fala de evangélicos e campanha de esquerda, Lula, PT, qualquer coisa do tipo, as pessoas têm ainda um medo por conta do que sofreram na última eleição. Na última eleição, no dia seguinte, várias pessoas influentes começaram a dizer que quem elegeu o Bolsonaro eram os evangélicos fascistas. Então, assim, como que você é chamado de fascista, se chamar disso, daquilo, e depois você quer o voto dessas pessoas? Você não consegue, é muito mais difícil de você conseguir se reconectar com essas pessoas depois de você criticá-las, levantar essa bandeira. Então, quando, na verdade, dentro da igreja você tem essa, a mesma forma que tem a polarização no Brasil, que tem essa divisão, dentro da igreja também tem a divisão. Você pode ter um pastor progressista, você pode ter um pastor ali, tem um diálogo mais progressista, e pode ter membros da igreja que não concordam, que concordam com a palavra de Deus, que estão ali na igreja, mas não necessariamente com a mensagem progressista que o pastor está ali. Então, assim, isso tem uma variação muito grande. Eu circulo em muitas igrejas, Batista, Assembleia de Deus, vou em vários desses espaços. Muitas das vezes tem o pastor principal progressista e nem sempre os membros da igreja são da mesma forma. E também, ao contrário, tem pastores que já são mais conservadores e que os membros não necessariamente são tão conservadores, ou que votariam no Bolsonaro, por exemplo. Mas o que eu vejo é que as pessoas foram tantas críticas levantadas ao pessoal da igreja, na primeira eleição, lá em 2018, por exemplo, que as pessoas ficaram com medo. E essa história de fechar a igreja, muita gente que estava espalhando essa fake news, obviamente não acreditava nessa teoria, mas repassou para pessoas que acreditavam, pessoas que não tinham acesso à informação, pessoas que não estudaram, pessoas que não tinham acesso a saber se aquilo era verdade ou não, por exemplo.